Celso, agora uma informação interessante, vocês estão aí numa discussão, numa conversa com o governo federal para incluir a maçã na cesta básica, para manter aí a acessibilidade do produto à população, incentivando também, claro, o consumo. E porque a gente sabe que é uma fruta nutritiva, saudável, na sexta-feira nós falamos aqui sobre bem-estar e saúde, vamos trazer todos os benefícios da maçã para a saúde, mas é interessante a inclusão desse item também na cesta básica, né? Nós estamos, logicamente, o nosso setor defendendo a maçã, mas estamos falando de todas as frutas, porque fruta, a gente sabe da saudabilidade de todas as frutas. E a maçã, ela é saudável, como você falou, tem uma série de benefícios para a saúde e ainda é uma fruta muito fácil de consumir, muito fácil de transportar, ela é, você pode levar como uma merenda, você não depende de cortes, de descascar, de fazer como tem algumas outras frutas. Então, é uma fruta fácil, saudável. E se ela for tributada, ela vai ficar mais cara na ponta final. E o consumidor, certamente, vai consumir menos, que para a saúde não seria legal. Para os negócios nossos também não, né? Porque é um setor em crescimento, é um setor que emprega bastante e que investe muito. Que tem o entorno da maçã, tem a parte de maquinários, a parte de alimentação, de embalagens. É um setor que movimenta muito a economia e emprega muita gente. Porque como é uma maçã, como a maçã é uma fruta muito sensível, a colheta, ela necessariamente tem que ser manual, até hoje, tem que ser manual. Então, isso é muito emprego, gera muita renda e gera muito desenvolvimento onde ela está. E a saudabilidade dela, o consumidor que vai ter esse benefício. Obrigado.